E é isso mesmo galera do YouTube começando aí mais um vídeo de The Last of Us parte 2 é isso mesmo galera depois que vocês passarem pessoal por aquela nevasca vocês vão pegar galera vão fazer o seguinte a gente vai rumo ao easter egg aí do Uncharted e do Jack Dext galera aqui galera vocês vão abrir essa porta aqui isso aqui é caminho do jogo aí galera que é normal trancada você vem ó vai logo isso aqui ó nível da bateria baixa em vai vai segurando deixa o like aí se inscreve no canal que é sucesso pessoal você vai abrir essa porta aqui ó e isso aqui é natural galera isso aqui vai acontecer não tem como desviar pronto aí galera o easter egg vai estar junto com o play 3 também pessoal aí pessoal ó vídeo rápido galera não vai ter enrolação games não vocês vão pegar ó vão ir reto aqui ó vai ter logo easter egg games galera aí pessoal easter egg aí ó olha aí olha aí olha aí companheiro aí ó peste 3 aí o jogo uncharted Jack Dexter ó e ainda o seguinte galera o Uncharted 1 também ó tem o 1 e o 2 o que tá ali em cima com o fundinho azul é o 2 e o que tá embaixo dele com certeza é o Uncharted 1 galera tem até uma TVzinha aqui ó TV games e esse foi o vídeo aí galera deixa seu like aí se inscreve no canal tem ainda dois contos ainda só de sacanagem aí é sucesso bom então galera é isso hein valeu a todo mundo easter egg aí maroto então muito obrigado a todo mundo que assistiu valeu e falou